Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Norland né estamos aí acho que esse é o sétimo episódio eu tô eu não vou falar praticamente na sequência porque saiu um pet do jogo e agora né são é possível ter seis nobres ao invés de cinco ou seja né os desenvolvedores estão constantemente aí fazendo alterações de balanceamento no jogo porque o jogo por diversas vezes é desbalanceado ainda falta bastante coisa tá o jogo apesar dele ser legalzinho ele é um pouco digamos assim tem tem muita atividade de micro gerenciamento e isso afasta muita gente inclusive eu que está faça muita gente inclusive eu tá não tem muito micro de micro gerenciamento fica um pouco chato porque quando você mistura ali a parte externa do mapa com a parte da sua cidade né você tem que gerenciar o micro aqui da cidade com o macro lá do mapa do lado lado de fora e essas ações específicas com nobre sabe de mais para frente eles vão ter que colocar alguma coisa para alguma tabela de prioridades porque não tem nessa já repararam que não tem né então provavelmente acredito que em breve eles vão ter que colocar uma tabela de prioridade algo nesse sentido tá para que é você consiga gerenciar mais sua base sem ficar se preocupando muito com pormenores né como por exemplo vamos lá o Gabriel ó ele tá com um desejo de intimidade o Denner tá com o desejo realizado a Raquel nossa desejo de vingança por chechata a chechata é da Vale da da Poeira aí ó tá vendo aí eu tenho que ir lá no Vale da Poeira aí eu tenho que vir até aqui nação nobre chechata e aí eu tenho que eu não posso provocar ela para um duelo porque ela é aliada mas ela é inimiga da Raquel então eu posso convidar ela para província e aí eu teria que pôr quem aqui para chamar ela o meu próprio rei e aí eu tenho que tirar um nobre da cidade tudo bem que se eu tivesse papel poderia mandar um mensageiro né aquela segura mais um pouco até o próximo comerciante ter o papel não quero tirar nobres da cidade que eu quero acelerar as pesquisas tá vendo isso aqui que eu tô falando da tabela de prioridades ó entenderam aí você tem que ir lá e ficar clicando no que você quer que o nobre faça não mano eu não quero quero colocar na sequência ali o que ele tem conflito entre vizinhos Douglas tem uma doença grave falar nisso eu preciso terminar logo realmente a couve na água aqui ó boa Gabriel vamos acelerar aqui vamos ver se a gente consegue terminar isso a Jana tá com algum desejo desejo por recompensa social rei recompensar e aí e aí eu tirei o Gabriel agora aqui e aí compensou a Jana e vai vai e demorado né as ações e aí volta agora para o estudo aí o Denner e o Denner tá estudando o que a cerveja alha ainda não terminou essa cerveja alha aí mano eu vou tirar esse esse estudo dele vou tirar vai lá fazer suas tarefas de inspeção porque tá tudo faltando na inspeção é eu vou utilizar a chancelaria mas para utilizar ela precisa de papel tá esqueci de comentar mas é necessário papel e sobre a questão aqui das Finanças apareceu aqui ó não tinha apareceu mas agora apareceu é isso aqui que eu tava falando para você está sobre os especuladores que aparecem na cidade tal mas a minha intenção é de fato é ver o quanto isso vai influenciar no desenvolvimento da 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 minha cidade tá eu quero fazer um teste eu quero ver como isso vai afetar de fato a minha cidade certo como é que eu resolver isso aqui eu poderia aumentar né o preço das coisas até sumiu o pontinho de exclamação ali ó que no caso a cerveja seria seis unidades seis dinheiros tá vendo mas eu não quero é de proposta tá assim é de proposta tá bom gente é de propósito espero que tenha ficado claro certo a Marcelo mas não mano é de propósito eu estou fazendo assim porque eu quero beleza então beleza deixa assim é e aí o Gabriel tá falando tá Raquel tá estudando corte correto eu preciso de fabricar o meu próprio papel vamos aumentar a produção de ferramentas para 20 ferramentas e a produção de carvão para sem carvão punhal não não o resto pode deixar como tá nós temos um probleminha aqui que eu acho que o deixa eu ver é acho que o Gabriel esqueceu o moinho e aí vai uma coisa interessante agora a respeito dos conhecimentos eu acho que é legal você passar o conhecimento o Douglas tá doente que eu acho que é legal você passar o conhecimento e para e é jovens do sexo masculino da especulação detectada aqui ó e aí o jogo também te dá uma dica que você pode suprimir isso com ter o cara aqui ó levando embora levando farinha e três cachaça mas eu acho que não deve ser só ele não apesar que só tá marcando um ali ó vamos punir ele aqui com execução aqui não aqui não certo mas deve ter outros também que estão querendo levar embora mas só tá marcando ele então vai ser executado que a gente pode fazer a gente pode vir aqui no patíbulo certo e colocar aqui terror contra e é e outra caída vai terror contra caída e nós não temos caída na cidade a você vai especular toma não vai aqui não aqui não não na minha cidade certo nós vamos tentar ver como é que a gente consegue lidar com isso aí a Raquel ainda tá tá zoada ali ela tá com esse desejo de vingança dela isso aí enche o saco né é doente 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 não e não terminar essa pesquisa aí do do da covinabo refogada e e e o denner eu já tirei ele das pesquisas eu só consigo utilizar chancelaria quando eu tiver papel uma vez eu consigo comprar papel o dom não tá precisando nada né dom você pode ajudar a gente aqui na verdade eu acho que eu tenho aqui algumas coisas para resolver peraí deixa eu só ver aqui rapidão vamos ver aqui é temos um vizinho perigoso Ok se dá para deixar passar ó pessoas estão especulando na cidade esse já foi posso tirar aí posso é temos um exército fraco ele tá pedindo para que um exército tenha pelo menos sete e a muitos desempregados e depois a gente vê os empregados acho que eu vou fazer outra cervejaria a Marcelo mas é ruim você ficar fazendo vários negócios é melhor você dá upgrade não tá bom mano Ok eu fico impressionado porque tipo mano as coisas que estão falando nos comentários são coisas que estão na no menu de ajuda aqui do jogo aqui mano então eu já li o menu de ajuda inteiro pode ser que às vezes eu passe direto por alguma coisa aqui porque é muita coisa para dar atenção ao mesmo tempo do jogo mas o o menu de ajuda ali eu já li tá inclusive que eu comentei a respeito do do ser santo né que é sobre a felicidade mas também dá para pagar né eu não não sei deixa eu ver é tá vendo já dá para pagar tá vendo ó por 10 dias a igreja garantirá perdão ao seu rei por todos os pecados dele seu rei não sofrerá ao cometer pecados fanáticos entre seu camponeses ansiarão para se juntar relações entre seus nobres e o rei irá melhorar muito e os súditos irão ficar mais felizes a gente paga 300 e o cara se torna ação vamos fazer vamos fazer vai pronto agora vai ser santo o Gabriel agora é um santo quem diria pessoal vai voltar a trabalhar o Daner já pode ir para a inspeção não vai ir para missa matutina não vai para a inspeção Gabriel ok ele tá com desejo de intimidade ok Raquel Souza o desejo de vingança dela tá aumentando muito tem que vir um comerciante hoje a Jana tá doente tá mas ainda não tá doente mortal ok fazer mais uma aqui essa aqui quem tá cuidando é a Raquel não vai ser o Daner e o Daner vai lá executar essa inspeção rapidamente e aqui vai ser o Daner também eu preciso melhorar esse desenvolvimento aqui até dá um upgrade já e vai administrar vai ser o Daner Marcelo o Daner tá com muitas ações para fazer então o problema é dele ele que lute resumo do mundo apareceu o campo de bandido apareceu na floresta vamos dar uma olhada lá Ah é verdade falar nisso nos exércitos eu quero contratar mais uma pessoa para aumentar meu exército e eu quero contratar eu não queria contratar alguém que fosse estar na a Naya ou Mac eu queria contratar um VAR e agora o Gabriel é é santo lá tá vendo aí fica disponível aqui todo mundo que é fanático para vir lutar no exército e eles ficam mais felizes ainda se o rei tiver no exército tá mas aqui eles ficam disponíveis agora porque eu paguei 300 conto para ser santo aí vai melhorar a relação com todo mundo vai melhorar tudo é eu vou pegar um desses dois caras aqui pode ser pode ser o Tanaya eu tenho quantos Tanayas na cidade eu tenho oito e tenho 15 Maca então vai ser Maca eu vou comprar esse cara e vou colocar mais uma pessoa no exército vou colocar você que tá feliz aí certo agora o meu exército tem sete pessoas tem que esperar esse cara chegar demora 29 horas ok tem que ver o comerciante hoje tem que ver o comerciante hoje ele já não veio ontem e se ele não vier hoje de novo vai quebrar minhas pernas o ok o exército tá começando a ficar eu tenho que usar o exército para limpar os cara lá fora para voltar o dinheiro e a Jana está doente ainda que vai ficar com ele às sete horas e olha se ela tá com muito desejo de vingança e aí vai fazer inspeção mano putz aqui raiva que eu tenho disso mano no horário de trabalho eles ficam mano é coisa de nobre né coisa de nobre tudo bem essa parte da pãe dá para relevar obsessão pelo desejo desejo de caçar então ação social caçar lobos com o dom pode ser com o dom e o comerciante veio ótimo vamos lá vamos ver se a gente compra papel vai lá denner tem dinheiro vai denner bom ah tá beleza começar a briga lá com o lobo a inclusive é uma é um negócio interessante aqui que você pode por exemplo vir aqui aqui no mercado e colocar para não vender carne no mercado e aí o lobo ele gera carne tá E aí os nobres comem a carne e ficam mais felizes e opa vamos lá eu já tô pagando aqui oitenta oitenta dinheiro vamos vender o que der aqui agora ó isso aqui é tudo que eu tenho para vender atualmente certo que eu posso vender aqui sem sem zoar muito o mercado e aí eu vou com a mano papel tá com preço aumentado eu vou comprar um papel tá e eu vou comprar um papel e merda e aqui nós precisamos comprar agora o que é o campo de centeio moinho e precisamos da fábrica de papel aqui oficina de papel esses dois são imprescindíveis aqui para gente agora tô com 66 pessoas tá bom por enquanto de gente e vamos pegar esse troco aí a troca com troco aqui ó preço de alguns produtos subiu devido a eventos no mapa global por isso que o papel ficou mais caro o que mais que tem aqui e a gente tem melhorar o moinho a cervejaria essas pesquisas de melhoria são muito forte as pesquisas de XP também são bem forte eu posso pegar depois desse livro aqui dá para pegar depois ok comerciar 1700 de dinheiros eu comprei um livro né a preciso comprar medicamento 2 3 4 5 medicamento pelo menos só até eu ter a pesquisa da covinabo comércio aí boa agora que que eu vou fazer eu vou lá no mapa mundo vamos aqui chechata é ação nobres chechata convidar para este mesmo não pode andar ai caramba ela tá putz é só tá para me zoar que essa checha tem mano ela tá impossibilitada de andar no momento tá bom Gabriel vai pesquisar a porcaria da covinabo meu filho aí o denner pode ir fazer serviço tem que fazer Raquel também vai pesquisar e Jana Jana não tá fazendo nada né conhecimento a a Jana já tá curada vamos para o campo de centeio pode ser a Jana e a oficina de papel o ideal era que fosse a Raquel ela tá fazendo no momento corte correto depois ela pode voltar para o corte correto tá não perde a porcentagem e vou botar ela na oficina de papel assim as crianças já estão na idade de não ainda não elas bom as crianças já vão entrar na idade de poder fazer a pesquisa e a gente pode utilizar ela para elas para fazer essa pesquisa e as duas estão doente né não deu para para sarar o moleque a deu pronto Douglas tá tá curado também combinava refogada você precisa terminar essa pesquisa aí eles ficam doente mas não morrem mais tá quando refoga couve depois seria interessante também ir atrás da pesquisa da água ardente mas por enquanto tá tranquilo vamos ver se a chechata já tá disponível ainda não é que eu não consigo ver os status dela né o que que é que tá causando esse problema ela não pode andar se ela não pode andar ela não pode vir para cá eu preciso convidar ela para cá para ela resolver esse problema mano ela tá tomando menos 20 a Jana tá ok E aí o dom tá ok a Raquel o denner precisa caçar e vamos caçar então o bom e você com o Gabriel e o Gabriel depois ele já volta para as atividades de novo o solo da fazenda se esgotou aqui ó Douglas passou para adolescência agora sim ó agora é eu preciso pesquisar o que a Jana pegou o campo de centeio mas eu vou trocar a Jana porque ela tem mais inteligência eu vou colocar para aprender aqui o Douglas e aí vou colocar na fazenda de porcos e a Jana e eu coloco o dom no corte correto não o dom não pode tá por enquanto deixa assim tem algum campo aqui de bandido aqui em volta me enchendo o saco aparentemente não o desejo do denner foi realizado e lá a carne ali ó tem carne pedido educar de tributo vou pagar tributo para ninguém não rapaz sai fora Gabriel volta para o estudo meu Deus do céu como isso é chato e o denner ficou velho o denner tá 52 anos já ficou grisalho mas aqui na fotinho ele ainda tá normal a Raquel e a Jana aí boa a parada aqui ó o Douglas tem que ir para pesquisa também já tá já tá 13 por cento já moleque é brabo também na pesquisa então o rei tá aqui ó o que que eu posso absorver de conversa sábia nenhum deles tem Oi tá o o dom o dom vai embora depois né dar um rolê com a Jana e depois vamos ver o que que você consegue trazer para nós aí de de bom eu coloquei ele para caçar com a Jana depois vamos ver se eles conseguem ter uma conversa sábia pode ser que eles tem uma conversa sábia no final da caça se eu não me engano tá tem uma uma porcentagem também mas eu acho que depende de boas maneiras eu acho e eu não lembro se a Jana tem boas maneiras a beleza começou o globo sangrento já mataram a lá carne subindo seis carne agora você pode ficar caçando e aí quando vier o vamos ver agora se o Grimel a gente consegue é uma conversa sábia ainda não acho que tem que ser 25 só deu 22 tá bom a ambições alcançadas bateu ali a população desejado Ok chegou mais três imigrantes tem sete desempregados e mais um comerciante vamos ver se eu com papel agora vai lá e vai lá Dê né e esse comerciante tem 11 de comércio Ah beleza o preço do papel voltou ao normal então eu vou comprar todo esse papel e vamos vender o que der para vender nosso preço das ferramentas tá aumentado vou vender essas dez ferramentas vou aproveitar vender aqui o lúpulo eu não tô plantando lúpulo tá não esqueçam desse detalhe aí eu tirei a plantação de lúpulo acho que no episódio retrasado né 146 fala aí episódio retrasado bem lembrado tá vamos vamos dar uma mudada aí nesse nessa meta aí de likes aí porque agora mano vocês são muito cara de pau vocês são muito cara de pau mano vocês vocês fizeram o vídeo bater 200 likes com 300 visualização e depois simplesmente praticamente parou vocês são cara de pau vou subir tá 400 likes para o próximo vídeo 400 lá e vamos ver vocês são bom mesmo é aqui aqui não não tem nenhum presidiário ainda vou lucrar 267 acho que talvez eu vou tirar algumas ferramentas né e não precisa só quero zerar só 234 vamos deixar cinco ferramentas aqui aqui aproveitar esse valor alto 43 por cada ferramenta ok então agora tem bastante gente não vou comprar ninguém por enquanto então agora nós temos o que aqui na nós temos papel né com o papel agora que que nós podemos fazer e o Douglas tá estudando moinho de senteio de senteio tá nós podemos agora tirar agora aqui ó o Dêner dessas e esses locais aqui ó que ele tinha que fazer a inspeção certo esses quatro locais são importantes qual mais que é importante aqui ó é importante cinco é pelo menos um de carvão seis a mina sete é por enquanto esses sete locais tá então o que que eu vou fazer agora eu acho que das duas de carvão né vou tirar Raquel da também oito vai vai sobrar um pouco de papel ainda para a gente poder fazer outras coisas eu tenho 12 de papel então o que que eu vou o que você tem que fazer agora com a chancelaria você tem que ir aqui ó atribuir funcionário da chancelaria e aí quem é o responsável é o é o Dêner ó especulação detectada mas você pegou ele não pegou o ok e punir e execução que não tem mais ainda e tem um fascínora e tem um tanai é um maca e um var só o rei pode fazer né esse serviço já a punição já é pega direto pelo rei ó bom é só esse aqui que especulou mesmo e esse aqui também é vagabundo ó esse aqui também é vagabundo ó foi no mercado ele tem um punhal e vinte e sete ó comprou produtos vamos ver o que ele vai aprontar aqui ó pegou um um nabo vai ficar de olho ali na execução tem bastante gente hein ó eu falando ali ó eu não né o gabriel falando galera especulou aqui na cidade e aqui esse especular é o seguinte receba vagabundo entenderam ah esse aqui não viu ó esse aqui que era para ver não viu então agora só tem dois bandidos na cidade eu poderia colocar aqui as patrulhas eu não coloquei patrulha né exército aqui ó patrulha noturna vamos pôr um aqui um aqui nas casas um nas casas dos nobres tem que pôr também perto dos depósitos né o que que você tá fazendo aí você pegou recebeu dinheiro dois de dinheiro ah deixa eu continuar aqui que eu tava falando da chancelaria e aí agora a chancelaria aqui então vamos colocar aqui também ó funcionário da chancelaria aqui também funcionário da chancelaria Raquel nem começou ainda a pesquisa do é que mais que mais que mais que mais aqui ó aqui por enquanto tá fora do ar né funcionário da chancelaria funcionário da chancelaria aqui também e aqui também faltou o que faltou aqui ó esse é importante que é onde faz as ferramentas e dá pra melhorar já também ela aqui já tá no máximo aqui tá ok é pode tirar o denner daqui não quero que ele administre mais nem esse nem este aqui pode deixar o denner ainda peraí vamos tirar aqui e colocar a chancelaria aqui também aí boa boa pode colocar até 20 tá 20 edifícios na chancelaria olha aguardando a entrega de papéis ó certo galera foi dormir vamos acelerar será que já tá disponível lá é que já está disponível lá a chechata é eu não quis pagar o grimel mesmo não vem pra cima chechata aqui ó convidar para sua província através de um mensageiro que aí eu não preciso levar um nobre até lá vamos ver se a se a Raquel resolve isso nesse episódio os campos aqui como é que tá aqui 3 horas tá eu preciso colocar elas pra fazer essa Raquel e a Jana e lá em cima acho que tá o denner também ainda né denner, gabriel e denner é tá tudo parado ó vai fazer a entrega de 9 papéis aqui ó aqui ó 9 de 20 estruturas Douglas cresceu, passou a adolescência de novo? vai Douglas eu coloquei você pra pesquisa indo estudar conhecimento beleza denner vai pra chancelaria administrar eles vão fazer o upgrade aqui ó da parte de fabricação de ferramentas Raquel vai fazer a inspeção e Jana também senão vou ficar sem comida beleza ó tá faltando papel ainda sem entregue é o que que é isso aqui? é não importa se foi indecisão ou covardia que lhe guiou para mim o resultado é o mesmo eu lhe pedi ajuda neste conflito e agora eu sei que tipo de pessoa estou lidando você perdeu minha confiança para sempre assinado rei Boromil diminuiu a relação com o Boromil e com o Cortun Bosque Arbor o Bosque Arbor nem é meu aliado ah não esse aqui é o Grimel Hadrit Cortun Tutnebra quem é o Boromil? Silomir sei lá de onde é esse vagabundo e o Dom tá inspirado é o Grimel fez um pedido de ajuda aqui mas ele é de outra aliança ó tá vendo ó aí as chancelarias agora tá pegando ali as tudo isso aqui ó tá vendo ó um dia e vinte e uma hora dois dias né ó esse aqui pegou três dias pegou três dias tá lá tá vendo ó os funcionários estão indo levar as instruções ó cadê os funcionários da chancelaria opa campo de moinho centeio voltou vamos reformar esse aqui falta ferramenta estão fabricando tá tem três no depósito pior que só amanhã né beleza terminou a pesquisa agora vamos para a próxima que seria laboratório alquímico alquímico vai lá Douglas você tá indo bem nas pesquisas pega firme aí que você tem futuro e você tá pesquisando o que Ana? nada? tá bom Ana pesquisa a cerveja pra nós ela não pode não o Dom o Dom também pesquisa bem né dezão de pesquisa chegou meu mercenário falar nisso? deixa eu ver se deu certo lá tá rolando o convite ó vamos acelerar aqui aí saudações Gabriel Cunha vem lhe informar que recebeu o convite com muita alegria aceita tá bom então vem aqui ela chegando vamos resolver esse problema da Raquel aí ué ela perdeu o desejo acredito e o rei quer a intimidade o Dom não tem desejo nenhum tá bom todo mundo tá aparentemente tranquilo tá de boa ó os caras treinando convidei ela à toa gastei um papel à toa o Denner tá fazendo inspeções né não filha da mãe peraí vamos primeiro administrar a chancelaria que eu acho que é mais importante eu não sei se ela tá sem tá vendo a gente tem que manter uma produção de papel e a Raquel não tá precisando de papel Raquel vou tirar essa habilidade dela aqui isso vai estudar papel fábrica de papel porque o Douglas já tá a 5% ali ó esse moleque é besta como é que tá aqui Jana comendo carne deixa ela terminar eu vou inspecionar agora com ela indo fazer sexo o que mais tá pedindo aqui Gabriel consumido pelo desejo desejo do que ah tá intimidade é o que que faltou no meu exército o cara chegou chegou aqui ó taurisset vamos criar aqui com o taurisset agora eu não preciso tirar um nobre da cidade pra isso 2 3 4 5 6 7 guerreiros 1 2 3 4 5 acho que eu vou colocar 4 arqueiros 1 2 3 7 mais 5 e 2 escudos criar exército vamos lá pra mundo agora aqui ó nós podemos negociar esses prisioneiros tá eu tô com 36 de peraí eles tão vendendo por 12 cada um depois eu posso vender eles pro comerciante 7 prisioneiros no total de 84 putz é grana hein a Jana tá grávida de novo caravana sagrada chegou a cidade será que dá tempo de eu comprar esses prisioneiros um papelzinho aqui só pra fazer isso 10 horas pra concluir 11 horas 8 horas 8 horas 8 horas e 8 horas tá vou mandar o mensageiro eu preciso eu preciso negociar com o comerciante aí de novo ele tem 8 de comércio ok vai lá dener esse aqui é o bravo aí do comércio ok aqui que tá com preço aumentado um guento medicinal vender o que der agora eu tô com 16 ferramentas carvãozinho ok papel ainda tenho 5 eu não tô muito preocupado com lúpulo tá porque eu tô produzindo água ardente por enquanto tá dando conta e eu recebo um carregamento de lúpulo eu tenho prisioneiros tá por enquanto tá bom 65 pessoas morando aqui tem alguns bandidos aí né especulação cadê aqui você peguei malandro vai especular na casa do chave ó mais um aqui ó especular ixi agora tem um monte aqui os caras indo embora rudabaga certo ninguém vai ver execução toma não ligo resolvo mesmo assim e o pau torou aqui ó é o fascínora fascínora batendo no vai morrer vai morrer cadê o rei tá bom não rei e meu exército tá pronto e eu não mandei é beleza eu paguei ó pelos prisioneiros sete prisioneiros e agora eu vou lá e vou atacar com meu esquadrão chance de vitória 69 enviar aí eu dou uma mitigada nesse nesse debuff que eu tomei aí chechata chegou bom galera é isso finalizar o episódio por aqui não tem como ficar muito deixa eu diminuir aqui a velocidade aí pronto estamos com mil setecentos e cinquenta e quatro dinheiros ainda é bom aparentemente estamos indo bem dezesseis ferramentas eu estou pesquisando já a oficina de papel fazenda de porcos deu uma parada né cerveja e a couve nabo refogada essa é importante finalizar por aqui a gente se vê no próximo episódio muitas intrigas valeu é um jogo lento falou o what's in the end again and again